Rapaz, esse Toyotão é conhecido, hein? Ah, não, hein? Ó o homem aí, ó. E aí, galera? Relojão de ouro no pulso. Ah, é, aham. Brina. E aí, galera, beleza? Saudações a todos. Tinho Silva por cá. E o mais conhecido da região da Juara, Mato Grosso. Muriel. E aí? E aí? Olha, o Muriel vem na captura, hein? Abriu umas 300 porteiras, ele me falou um lugar e eu vim pro outro. Um lugar errado. Mas deu certo. O negócio é dar certo. Tá dando pra falar bem com essa zoada desse caminhão aí? Ah, eu acho que tá, não tá? Hein, Muriel? Quantos anos que nós conversamos? Ah, tem uns dois anos, não tem? Que nós conversamos. Daí pra lá. Daí pra lá. Não, acho que tem mais. Tem mais de dois anos. Que nós só conversamos através do grupo e no PV. Trabalhei em Itabaporã. Quero ver se meu ajudou a arrumar os vistos lá em Itabaporã. E nós não nos encontramos. Peguei caminhão pra... Trabalhei com o Denis lá, né? Tivemos pertinho, que é aqui onde você esteve, você vê aqui no postinho. Sim. É pertinho. É. E não deu certo nós nos encontramos. Aí... E agora mais longe, o homem só me explicou onde ele tava. Falei, sei onde é que é. Muriel é aqui do município de Juara e eu estou trabalhando aqui no município de Juara. Ele me procurou onde é que eu tava e eu mandei só a localização. Eu falei, já sei. Eu não conheço aqui. E aí recebi aqui essa visita. Eu tava trabalhando lá, eu vim almoçar. Quando é fervo e o Toyotão chegando. Mas esse Toyotão eu conheço ele, com esse tamborzão em cima aí. Esse é o conhecido, esse tamborzão. Ele fica pregado já. Fica aí. Muito raro. Agora eu vou tirar ele daí que eu vou mandar lavar ela. Mas do contrário é em cima direto. Pois é, galera. Vocês que conversam aí com o Muriel, tá aqui. A peça. A peça, a ferramenta. O homem tem moral, hein? É outro patamar. Hein, Muriel? E como é que tá a serviçada lá na... Hoje você tirou férias, Muriel? É que no caso lá, eles vão... A área que eu vou entrar, ela tem que ser uma área que tem que ser uma planta nova. Então o pessoal tá vindo pra poder fazer a... Como é que é o nome? É... Fazer o mapeamento da área, né? Pra saber até onde eu posso ir. Até onde pode empurrar. Você fala o pessoal do meio ambiente? Meio ambiente. Pra fazer tudo certinho. Aí até o pessoal... Podia tá arrancando pedra, né? Mas eu falei... Não. Eu vou pegar furano. Vai pra casa que a minha... E aí, galera, o que que aconteceu? O Jim falou que ia do dia 5 ao dia 6. Eu achei. Eu falei... Se eu perder o homem, não vou. Não vou conseguir falar com ele. Eu achei que era agora. E é o mês que vem. Aí larguei tudo lá e falei... Eu vou lá atrás desse... Eu largou tudo lá por minha culpa, rapaz. Eu achei que era agora. Ele falou dia 5, dia 6. Então eu falei... Final de semana agora. Não tá pegando furano, mas é do mês que vem. Não, nem... Mas o bom é ter dado certo. Eu nem ganhei dinheiro pra... Eu nem bora pra casa ainda, Muriel. Né? O dinheiro que o Jim ganhou aqui não dá nem pra chegar em Sinop. Meu Deus. Vai. Vai nessa. Vamos ter a potência na região aqui, moço. Vamos ter a potência. Pois é, galera. Então é isso aqui, ó. Um registro. Eu encontro com o meu amigo aqui, o Muriel. É inscrito no canal, já vai fazer uns 3 a 4 anos, não é menos isso. Acho que uns 3 anos, né? Não, é 4 anos que você... Não, tem mais, Jim. Desde os trator. Antes dos trator um pouquinho. Você fala o que lá? Eu assisti um vídeo seu de uma retrinha ainda. Ah, então você tem mais de 6 anos que você assiste o canal aí? Muito tempo. Muito tempo. Então você vai ver... Nós vem se conhecer há pouco tempo. Se conhecer mais que eu assisto o seu canal, você tá doido. Há muito tempo. O canal tem 10 anos de existência. Foi na época da retrinha. Foi na época da retrinha. Rapaz, aí você veio conversar comigo e eu tornei 20 pra cá. Pra cá. Então é isso. Depois de tanto tempo, estamos aqui se encontrando. Como eu já encontrei com outros por aí... Trabalhando com máquina, o primeiro que eu encontro é você. Porque os outros que eu encontrei aí no... Encontrei o Claudio lá no Giruá. Encontrei o menino lá, o Elber lá no Paraíso, Tocantins. O menino lá, o Thiago lá no Maranhão. Deixa eu se eu não me recordar. E outros por aí que eu já ando. Mas foi andando com o caminhão. E essa foi da máquina. Eu só não fiz na máquina porque ela tá um pouco distante aqui. E... Tem umas porteiras pra abrir? Não vai dar. Eu já abri umas duas já hoje. Vamos largar a mão de porteira um pouco. Aí como eu recebi a visita aqui do Muriel. A gente cruziou um pouco aqui. Aí agora o registro tá feito. Porque a gente sempre tem que fazer o registro, né Muriel? Porque isso aqui... Isso aqui é pra sempre. É pra sempre aqui registrado. Precomador, nós vamos acabar. E quem continuar, né? Que gosta do vídeo de máquina. Vai nos assistir aí. Vai nos assistir. Por muitos anos. É. Vai... Vamos deixar bons exemplos, né? Né? Opa! Galera, então é isso. Muriel, muito obrigado pela visita. Pra mim é uma satisfação. Viu, pessoal? Tudo de bom pra vocês. Até o próximo vídeo, hein? Muriel na área aí. Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau, 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 tchau.